O Papai No chiqueiro dos porcos, no pasto a lasão e a vaquinha No terreiro os dois perdigueiros, que agiam como guerreiros Quando um bicho atacava as galinhas O Papai muito trabalhador, só voltava a noitinha da roça Chegava em casa suado, com tanta poeira nas costas E a mamãe corria o dia inteiro, pra dar conta da lida da casa Cozinhava no fogão a lenha, passava com ferro a brasa Viu quando a coitada sofria, pra lavar as roupas da família Lá na biga, batendo na trágua E a mamãe sempre muito disposta Pulava da cama cedinho Fazia o café pro papai Ele logo pegava o caminho Ela tratava das criações Na biquinha buscava água fresca Subia pelo triozinho Com a lata d'água na cabeça Fazia o trabalho da casa E disposta ainda ajudava O Papai a fazer a colheita E eu junto com meus irmãos Só brincava e fazia folia Pra ajudar o papai no serviço A gente ainda não servia Mas quando ele ia pra cidade Todo mundo ficava contente Dizia papai, não esqueça Traga doces e falas pra gente São lembranças que vivem em mim Nem o tempo poderá dar fim Ficarão para sempre na mente Música Música